Wi-Fi da RFM muito boa noite e hoje temos por aqui casa cheia é logo a pé juntos é logo a pé juntos hoje temos os de arrasar no nosso Wi-Fi eles são cinco deixa respirar estas músicas não, deixa sentir, deixa sentir, isto é património é um pouco som de K7 não é? porque ainda temos isto em K7 José Razar, cá estão, o Capinho, o Joco, o CC, o Jimmy, o Ricardo está a aterrar porque o homem é aviador é comandante, é pilota, já aterrou, já aterrou, já aterrou, temos essa informação, temos essa informação, muito bem então como é que estão os de arrasar, está tudo bem com os meninos? tudo muito bem, tudo muito bem, tudo espetacular obrigado a nós por terem vindo o banhinho hoje que é para a vida hoje deu banhinho, ora bem, estão a comemorar 20 anos, estão de volta vão começar aí uma turnê bem especial nós já vamos falar sobre isso tudo, vocês já não se encontravam há quanto tempo, assim, antes disto tudo começar assim, na loucura? eu, a bem dizer, ainda os de arrasar existiam já não me queria encontrar com eles o CC é o que dá bom ambiente ao grupo, não é? está a visto há uns 15 anos, diria que 15 anos? juntamos 15 anos depois é pá, joca muito tempo mas fizeram um jantar, como é que foi isso? combinaram? não, não, não tinha esse evento, mas não em grupo em grupo não em grupo era difícil encontrar a malta toda mas porquê? ah, porque a vida levou-nos cada um para o seu lado e por isso me viu parar a Alemanha pois é, é imigrado vira malta, mas pronto é imigrado, ora bem, os de arrasar vão estar por aqui ainda por cima vindo férias hoje o Jimmy está com um bronze aqui a rivalizar um bocado com o meu foi do jantar que vocês ofereceram tinha muita água com gás foi um cafezinho, olha já, não está mal também não te podes queixar assim muito boa noite, estão na casa os de arrasar a casa está cheia portanto se eu me esquecer de algum microfone vocês desculpem-me que isto é... é aquela ali do fundo, aquela ali do fundo já não é o último vocês acham muito, está tudo ligadinho tudo ligado ora bem, Jimmy está tudo? para mim foi o mais pobrezinho és o mais pobrezinho? um microfone pequenito, uma coisa pequenina uma coisa pequenina, só para ti é especial estou triste, vou-me embora não vai nada, ainda falta um, não só não vai como ainda falta um, está o Capinho, a Joca, o CC, o Jimmy então vamos lá saber, vocês daqui a bocadinho vão cantar para nós a Rainha da Noite oh yeah, oh yeah e tem um anúncio para fazer, não é? sim, porque há muitas pessoas vêem agora a vossa foto aqui porquê é que eles vão à RFM? o que é que está acontecendo na vida dos de arrasar? mas porquê? 20 anos depois? pois é, nós, we are back oh yeah não, 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 não foi bonito, foi bonito não, faz isso, faz isso assim com mais ou menos we are back quem tem a voz mais radiofónica é ali o Jimmy e eles ainda não sabem, sério e contratado hoje para ser vosso colega basicamente nós decidimos diz, diz, diz não é que eu estava ao telefone, é uma coisa que não sabia eu queria contar telefonaram-me e depois ouviram-me cala Tom, deixa eu falar eu venho mas isto, olha, isto é uma coisa gira porque passados 20 anos continuou este espírito que é esta boa disposição entre nós que é fundamental para para estar tanto tempo na estrada a fazer tantos concertos como nós fizemos há 20 anos atrás pegando na tua pergunta realmente o que aconteceu foi nós decidimos juntar-nos na passagem do ano no Coliseu juntamente com os Revenge of the 90's para comemorarmos os 20 anos pronto e realmente aquilo depois criou ali um buzz nem nós próprios estávamos às pés foi álcool exato, exato ali no meio bom ano, bom ano queremos mais e a vez mil pessoas estavam lá a quatro e a vez mil pessoas temos que repetir isto foi assim que decidiram começar e a partir daí conjuntamente com eles vamos arrancar para uma last tour ora a primeira data é 21 de março em Guimarães fica atentos de arrasar vão estar ao pé de ti Wi-Fi na RFM Wi-Fi na RFM hoje estamos aqui para de arrasar não era bem isto estamos aqui para arrasar para arrasar entira o dito ora ainda falta o Ricardo que está a caminho no trânsito com o Amétero há bocadinho que ele é piloto se por acaso estiverem na estrada e... oh Ricardo faz uma coisa estás a ver a RFM começa a apitar e se eu virem um carro a apitar é o Ricardo que tem que chegar ao estúdio está bem? deixe-me passar ora bem os de arrasar já não se juntavam há uns aninhos largos o que é que têm andado a fazer? vamos lá ver Gemi como é que é a vida? a vida é bonita a vida é uma coisa o que é que tens andado a fazer? nestes últimos... fiz tanta coisa tive emigrado também a Angola tive bares discotecas também entretanto depois larguei depois voltei a Angola depois estive outra vez aqui com um bar entretanto entre outras coisas encontrei-me por acaso com o Eric nosso ator grande ator o Eric Santos e ele fez-me um desafio há cerca de um ano e fui fazer um reforço com o curso na agência dele de representação que sempre foi um bichinho que eu guardei bem como trabalhar com voz que ele dizia só que era me queim da pessimidade e ele disse aproveitas hoje que vais a RFM em vez de falares assim normal isto assim a falar e foi isso que aconteceu no telefone e eu falei assim e o contrato logo à entrada tu não viste aquela cena daquela já estou cá amanhã estou cá com o vosso o CC nós vemos-lo ao piano trabalhar as vozes nos programas não sei fazer mais nada a tua cara não é estranha e isso é o que se vê na televisão Fiquei-vos arrasado, decidi-me dedicar à música dita séria, não é? É o rapaz do conservatório. E por acaso, por acaso sou. Mas, olha, no meio da música, arranjei maneira de tirar um curso de bombeiro, quando tinha 39, 40 anos. Ainda fui bombeiro durante dois anos e meio. Em que corporação? Tirei em vendas novas e depois estive aqui no viato. E portanto, música e apagar fogos. Eu, por acaso, apagar fogos nunca gostia muito. Eu gostia mesmo era a emergência médica. Mas repara, ele no palco incendiava. E logo depois tirou um curso para... E é que tu tem ganas, porque se tu soubesse alguma coisa da história dos Arrasar, se eu apagava era fogos em cima do palco. Vamos querer saber isso tudo, não é? Queremos ser... Está dito. Não, não, não. Mais que isto não posso dizer. Já sabemos. O Joca. Os Arrasar estão aqui. E já sabemos um bocadinho da história do Jimmy. O que é que anda a fazer? O CC. Daqui a pouco queremos saber o que é que o Joca e o Capim andam a fazer nestes últimos tempos. Pode ser que o Ricardo chegue, entretanto. Wi-Fi na RFM. O RFM, muito boa noite. Wi-Fi ligadíssimo hoje com os de Arrasar em estúdio. Já são nove e meia. O Ricardo, quinto elemento... Oito e meia. Oito e meia ainda, Joana. Nove e meia em Espanha. Nos Açores. Não, não, não. Também não. Sete e meia nos Açores. Para casa é antes. A Joana voltou hoje de férias. Temos que dar um desconto. Ela estava no Brasil. Eram menos três horas. Ora bem, Capinha, o Joca, o CC e o Jimmy. Já sabemos o que é que o CC tem andado a fazer. Muita música, já foi bombeiro, o Jimmy, noite, bar, coisas. Joca, e você? É pá, eu voltei. Eu sou um gajo cheio de bases. E então rechei as bases. Cheio de bases? Bases, bases, bases. Aquelas mais seguras, as minhas... Para dizer a verdade, eu sou filho de um estoroteleiro e sou sobrinho de outro. E foi uma das coisas que eu estudei e voltei a exercer. É o que eu faço hoje em dia. Ah, portanto, geres três restaurantes na Alemanha. Foi isso que disseste agora? Exato. Muito obrigada. Capitais portugueses. Então diz lá que há muita gente a ouvir a RFM online. É de Pito? Aproveita, faz uma publicidadezinha. Aproveita. O que é que se come? Ah, maravilha. Pito? Pito também. Ora, vês. Olha, deixa o homem falar. Curiosamente, uma das casas chama-se frango português. Estás a ver. Mas o frango são 10%. Vamos mais para os Tomarrocos e para esse tipo de coisas que são... É um restaurante de grelha. Ah, ok. Não é daqueles pipis. É daqueles tipos que aquele gás que gera aquilo, vê uma migalha na mesa e fica doente. Aqui pode ter migalhas na mesa. Olha, escada mesmo. Ou Ciri. E o Jorge Capinha, portanto, ele viaja, não é? Só não torna de mamãe e as minhas está tudo bem. Está tudo bem, obrigado. E continuas a viajar, continuas trabalhos de ator. Exato. Exato. Televisão, novelas, cinema, dobragens. Teatro. Agora estou com a peça Musicais. Agora estou com a peça Ding Dong, que vamos estar este fim de semana, este sábado, em Lagoa, no Algarve. Aqui é uma comédia maravilhosa. Não podem perder. É de porta. É de chorar. É de porta. Muito bem. Já estivemos cá... É do mesmo... Alguém da peça? Também acho que sim, mas agora a minha memória é boa. Bom, mas convém dizer que os da Razaar estão cá hoje no Wi-Fi da RFM porque eles vêm anunciar a última tour. Última. The last tour. Última. Eles estão de volta e os promotores que quiserem contratar os da Razaar é agora ou nunca. Exatamente. É aproveitar. Ora bem, portanto, fica aqui. Entretanto, já está marcada uma data. A primeira, 21 de março em Guimarães. Mas, de resto, têm uma agenda também ainda disponível. Da Razaar, hoje no Wi-Fi. Wi-Fi da RFM. Muito boa noite. Estamos com os da Razaar e é exatamente estes meninos que nós vamos jogar ao cara podre e já de repente, qual de vocês é que ainda cabe nas calças que usaram na estreia em 98 do programa da Roda dos Membros? Epá, para acaso agora... Eu. Eu quem? Eu vi o carnaval à porta e deu para fazer qualquer coisinha. O Jimmy diz que cabe nas calças. Eu também caio porque elas são elásticas. Quão elásticas? Bastante. 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 Oh, capinho. Ele é guinthic. Ele é guinthic. Ele é guinthic. Ele é guinthic familiar. Ora bem, portanto, o Jimmy é o que se assume como ainda... Ainda está em boa forma, ainda consegue... Não, não. Isto tem a ver com... Eu não sei qual é o termo médico. Vai sair, vai sair. Mas ele já nasceu assim. Corta, corta. E vai morrer assim. Próximo temos muitos caras podres. Então agora, à cara podre. É genérico. Qual de vocês é que tem as cordas vocais mais enforrujadas? Atenção. Aí, enforrujadas? Enforrujadas. Jimmy, passa a palavra. Está aqui, põe um pãozinho na mesa deles. Enforrujado é para o outro lado. Será? Então quem é que está mais enforrujado? Eu sei, sei. Deve ser eu. Porque eu bebo muita água. Exatamente. Atenção. Estamos a chegar ao cara podre com os de arrasar meninos. Quem era a rainha da noite? Eu tenho a certeza que esta música era dedicada a alguém. Quem era a rainha da noite? É pá, poderias perguntar à pessoa, só que... Já não está cá. Já não está cá. Já não está cá. Foste mesmo cara podre agora. A minha era a minha mãe, hein? Sempre foi a minha mãe. Sempre foi a mãe. A rainha da noite. Eu não posso dizer o mesmo. Ora bem. Eu tentei que muitas pessoas sentissem bem com a ideia. Oh, Joca. O Joca ia mudando. O Joca é um pinga-amor. Ora bem. Foi. Qual era o pior de vocês nas coreografias? Lembrei-me desta agora. Diz-se agora. Ricardo, estás muito a refasteladão aí. Como é que tu acertaste? Já viram. Eras tu, Ricardo. Eu enganava-me, mas normalmente mandava para o público e ele se depois apanhava. Isso. Freestyler como ele. A cara não enganava-se e depois ia bater palmas. Vamos embora. Despeço no ar. Despeço no ar. Então agora a pergunta que toda a gente quer saber. Qual de vocês é que em digressão voltava mais vezes acompanhado para o hotel? Todos. Eu fui sempre acompanhado. Tinha a mesquilho? Eu tinha o segurança que não me alargava. As danças. Eu tinha várias seguranças. E fui sempre com o cansaço. Sim, sim. Sempre fui lá com o cansaço. E com a cadela também. Porque ela não já... Ela já vinha com a cadela. O CC com a cadela e o cansaço. Muito bem. Qual de vocês acordava mais vezes sem saber onde estava? Olha, eu não coloquei bálcool. É o CC. Capinha não é bálcool. Já disse. Não, não. Eu tenho uma memória de peixe. Eu não me lembro de muita coisa da minha vida. Mas acredito em tudo aquilo que me conta. É o CC, não é? Qual de vocês ainda se lembra da letra toda da vossa música? Não quero mais. Aquela que ninguém se lembra, não é? Eu não. Ricardo, obrigado. Eu peço sempre para pôr em o... Teleponto. Até da rinha da noite. Não foste a deusa da minha tribo. As tuas leis foram o meu castigo e se quiserem eu continuo. Grande jovem. Vai tocar em merulha. Que é para a oferta. Arrasar com os de arrasar. Bumba. Próximo cara podre. Há cara podre de arrasar. Qual foi o maior caixa que receberam? Ainda eram contos. Pode ser. Era muito. Dá para dizer a verdade ou não? Dá. Nos de arrasar? Sim. Olha, vou-vos contar uma história. Acho que o gajo da guita era aqui o Ricardo. Ele é que sabe. Conta aí a verdade. Qual foi o maior cachê? Só quero um número, por favor. Tens vergonha. Não sei. Mas sei que nós passados dois, três meses andava todo Mercedes descaptado. Não sei se me lembro do número, mas acho que foi na passagem do Milénio na Câmara da Figueira da Foz. Foi sim, senhor. Muito bem. E o Ricardo lembra-se do número? A gente fez isso. Mil pontos. Não se lembra. Estava lá o Demis Russo. Ironicamente ganharam o maior cachê na passagem de outra boys band portuguesa, que eram os Milénios. Também. E aí? Olha, vou-te dizer. Muito bem. Muito bem. Mas se calhar eles não receberam tanto como vocês, que o Ricardo só está com os olhinhos abertos assim. Foi muito mais do que Mil Contos. Sei que eu vim da Figueira da Foz direto para o aeroporto e fui para as Maldivas passar umas coisas. Pronto. Com certeza. Está a valer. Trouxe-me um quadro tão arranhoso, uma coisa tão pobre. Comprava enrelados daqueles enrelados. Foi isso que ele me ofereceu. Estão aqui no Wi-Fi a jogar à cara pobre. Ora então, continuamos no Facebook da RFP. Vocês não vão para longe, não vão para longe. Continuamos no Facebook da RFP. Portanto, então agora temos mais. Qual é que é o mais esquisitinho da banda? Qual é o mais esquisitinho? É em relação a quê? Ora, em relação a... Tens que especificar. Ah, o Jimmy aponta logo para o capinha. Sim, eu vou responder o mesmo. Mas é só para saber se queres algum tipo de enfoque em alguma coisa. Dá-me-te os enfoques. Quais são os? É basicamente tudo. Eu ainda hoje não consigo ver uma ventoinha à frente, por exemplo. Pois, explica lá a ventoinha. Explica lá isso. Porquê que não consegues ver uma ventoinha? É melhor não. Capinha, tu que usavas a ventoinha. A malta fumava toda dentro da carrinha e eu tinha que ter uma ventoinha portátil para... Para mandar o fumo. Ah, tadinho. Pois, ele era muito saudável. Sofria muito, não é, com o fumo dos outros? Sofria muito, sofria ou horror? Fumo passivo. Ora bem. Alguma vez andaram ou estiveram para andar à porrada uns com os outros? Não. Não. Nunca. Vamos lá ver. Por acaso, não. Uns com os outros, não. Mas... Mas... Mas lembro-me de um caramelo uma vez lá para uma discoteca ali para a pova do Verzinho que chegou ao pé de um colega meu e deu-lhe uma palmada nas rochas. Então, assim, dizem, olha o maluco, pim. Ao pé do Jimmy, sim. E a malta viu e falou-lhe, chegou lá um no gajo, olha que... Pim. E o outro veio, pim, pim. De repente, nós estávamos com os outros metadeiros a gente levar uma surra. Mas não, era só amizade. Claro. Porque é amizade. E houve... É o chamado amor firme. E houve um também... Não, não, não. Nunca até porque a gente... Não, porque a gente batia e fugia logo. Portanto, dava-me o sopa e batia. E depois deixava-lhe dar um. Pegaram, não, isso não tem graça. Essa coisa de pegar à perrada nós. Mas houve um, vocês recorram-se naquilo. Deixa-me só, não te esqueça. Deixa-me, deixa-me. Tivemos sorte em ser todos assim um bocadinho mais... Já, malta mais velha. Mas na altura tínhamos 25, 26 anos. E já estávamos um bocadinho enredados da noite também. Já tínhamos idade para ter juízo. Mas houve sempre respeito, por acaso, nesse aspecto. Só queria cumprimentar esta questão mesmo, só para dizer uma coisa. Respondendo ao meu amigo diretamente. As nossas prendas de aniversário, às vezes eram pistolas uns para os outros. Então percebes, não era possível. Não, na realidade... Não, na realidade, nunca andámos. Nós também queríamos demarcar dos excessos. É para o Ricardo. Finalmente alguém deu uma resposta de jeito. Então agora, à cara podre, para vocês, qual é que é a maior boys' band? Chesso ou Milénio? A maior? Tenho todos os membros. É cinco, não é? Não são cinco. Milénio eram mais cinco. É cinco de cada lado. É Chesso. Não, eu acho que é inevitável. Foram os primeiros. Foram os primeiros. Foi tudo diferente, claro. Há uma cena aqui que a pergunta é tipo, qual é que vocês acham que foram os maiores? O Chesso ou os Milénio? Aquilo errou a pergunta. Não, a seguir a vocês. Pronto, a seguir. Nós já sabíamos que vocês iam responder isso, por isso é que só pusemos aquelas duas. Hora de arrasar. Qual de vocês, qual das princesas, é que demorava mais tempo na casa de banho? Joca. Espera aí, espera. Arranjar-se. Arranjar-se. Jimmy. Joca e Jimmy. Arranjar-se. Sim, porque estas duas... Falta do cabelo. Isto envolvia. Esticar o cabelo? Toda uma... Uma produção. Uma produção com secadores e aquelas porgarias de alisar, quer dizer, como é que se chama. Só uma pessoa de má fé é que não vê que o meu cabelo é liso por natureza. Só de má fé. Ai, aquilo não era, pois. E à cara podre, qual de vocês é que sempre quis ter um bocadinho mais de protagonismo que os outros? O Joca. Ai, que mentira. Eu rebento-os a toda mentira. Tem que concordar. Tem que concordar. Obviamente que é o capinho. É o capinho. O Joca gosta tanto de protagonismo que eu estava sempre a dizer-lhe, vai para a frente, que ele escondia-se atrás de nós. Vai para a frente. Mas porquê é que eu não canto mais nesta música? E eu respondo-lhe, cantas-mala. Mas a minha mãe tem que me ouvir. Está calado. No próximo CD. Depois no próximo CD canta. Vinte anos depois, o gajo continua a dizer a mesma cena. Tipo, ele acredita mesmo naquilo. O importante era aparecer no videoclipe, não é? Tinha que... Claro. E eu treinei muito como é que se mexia a boca. Para aquilo correr bem. Portanto, amigos para sempre. Algum de vocês ficou a dever dinheiro um ao outro? Tu te contaste nada. Não, porque felizmente tivemos o bom senso de nunca o emprestar. Temos aqui perguntas no Facebook. A Fatinha Jorge quer saber qual de vocês tinha mais juízo? Eu. 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 Então qual era o mais mulherengo? Pergunta ao Jorge Vilas. Mulherengo? Era o Capinha. Claro que era o Capinha. É o que se portava melhor, mas afinal é o mais mulherengo. Eu ouvi alguém dizer que era o Carlos. Não. O dos chefes. Não. O Capinha agora estão a falar. O Capinha também era muito penhoso. Ele era muito penhoso. Fazia as coisas na penumbra. Qual foi o pior concerto? Está a cara podre. O primeiro. Logo o primeiro. Foi. Porque não estava bem ensaiado. Foi a Santa Maria da Feira. Não. Não digas. Foi logo o primeiro. Não digas. O palco. Não vou dizer a casa, obviamente. Não. A casa não digas. Mas podes dizer o que é que a casa... O que é que a casa gasta. Não. Não interessa. Mas foi mal. Foi muito mal. Foi mal. Mas há outros também. Tivemos problemas com... Há outros também maravilhosos. Com as roupas e não sei o quê. Las Verguilhas. Las Verguilhas. Sabes o que é Las Verguilhas? As perguilhas em francês. Las Verguilhas. Estavam sempre para abrir. Não. Las Verguilhas. Então passámos o espetáculo todo com a mão na Verguilha. Para tentar segurar o cowboy, não é? Então vá. Muito obrigada por terem jogado ao Carapodra. Com tanta sinceridade. Vamos saber alguns fun facts sobre vocês. A saber se isto é tudo verdade ou mesmo. Wi-Fi da RFM. Estamos ligadíssimos nesta noite de quarta-feira. Com os de Arrasar, o Capinha, o Ricardo, o Joca, o CC e o Jimmy. Já jogámos à Carapodra. Agora vamos falar dos fun facts. E estamos também live no Facebook da RFM. Muita gente quer ver as vossas caras. 20 anos depois. Há pessoas que já não se lembram. Vamos começar. Joca, tem um restaurante na Alemanha. Geras três restaurantes. E não tenho giro. Fases lógicas nos teus discursos que só tu é que compreendes e não deixas falar ninguém. Começas a discursar, não é? Correto. Não sei qual foi o fã. O santo fã. Exato. Este foi o dia, há muitos anos atrás, aqui no meio deles. Estou a perceber. A situação era perfeitamente redonda e eu dei os óculos do Alton John como exemplo. Nossa, foi a lógica que até hoje nunca foi compreendida. Se eu tivesse dito o John Lennon, estava tudo bem. Mas como foi aquilo? Tanta eloquência. Mas isto é factual. No meio de uma conversa, lança-se com o... Estás a ver os óculos do Alton John. E foi-se embora. Terminou ali a argumentação. Mic drop, mic drop e vazou. Ora, o Ricardo, os de arrasar, fotografa sempre e só do lado esquerdo. Tem uma bochecha que treme. Tipo barómetro do temperamento. Quando o treme está tudo estragado. É verdade, Ricardo? É verdade ou não? Chega-te ao microfone. Fala, rapaz. Isso é perfume. E falta aí um fun fact muito giro, que é ele quando bebe, cheira ao mesmo tempo. Cheira à bebida ao mesmo tempo. Daí o copo. Isto só mostrado. A penca de Ricardo tem vida própria. Ele assim que está a beber, ele está a cheirar ao mesmo tempo. Aquilo faz um movimento. Já vamos arranjar um copinho para mostrar. Faz só um becinho só para ver. Faz parte da personalidade. Vai, mais um fun fact. O CC, o Carlos, foi professor de Krav Maga. E é danado para fazer maldades aos outros. Naturalmente, dá para perceber. Dá para perceber logo aqui durante esta entrevista toda. Começou logo a arrancar pelas das pernas do Jimmy. Desmove-te. É tudo verdade. É tudo verdade. É tudo verdade. Tu nasceste onde? Eu sou a Débora. É Débora. É Débora. E tens um humor negro assim complicado? Tinha, mas já me separei. Vem de nove anos com ela. Pronto, cada um foi para o seu lado, não é? Muito bem. Ora temos o... O Capinha. Não gosta de se levantar cedo? Só gosta de fazer step? Não gosta? Não pode com o cu de manhã. Capinha gosta de dormir, odeia acordar cedo, não é? E adoras fazer step. É verdade. O que é isso? Só step? Body step. No ginásio. No ginásio. É uma aula de grupo. E não diz as neiras. Eu começo a desculpar, peço desculpa, mas começo a desconfiar que foi o Capinha que fez estes fanfacts. Espera aí. Estava aqui para meter as enenas no sítio. Já ouviram os fanfacts sobre nós? E ele agora gosta de step. Gosta de dormir. Diz aqui que nestes fanfacts do Capinha que as mulheres do ginásio adoram-no. És o sexo símbolo do ginásio. É verdade, Capinha. É uma falda. Então, espera aí. Ficam assim a pensar. Gosto de saber isso. Ah, ele gosta de saber. Não tinha reparado. Eu ando distraído. Só mais um, então. Só nos falta queijo. O Joca já foi. O Joca já foi, mas falta o Jimmy. O Jimmy gosta de ir ao ginásio. Foi desafiado pelo amigo para fazer dobragens. Tem um tal ritual que não se lhe pode mexer no cabelo porque ele odeia que lhe mexa no cabelo. E não só. Se fosse só no cabelo. Tu é que faz o teu cabelo de manhã? Estas farbando a dar punta. Depois virem aqui com o vovoo. Não mexam no vovoo. Ok. Eu tenho 80 dólares. Não precisa mexer no cabelo. Não precisa disso. Ora, muito bem. Os de Arrasar com estes fanfacts eram tudo verdade. Foi-se saber. Tudo verdade. RFM, a Rádio das Grandes Músicas. Continuamos à conversa com eles. Estão de volta para a tour dos 20 anos. Os de Arrasar no iFive. Pa, 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 para, pa, 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 pa. Ora então, vamos lá saber. Eu gostava de comemorar este dia, porque o pai há um ano não vou ao Facebook. Já não ia ao Facebook há muito tempo. Ora bem, nós gostávamos de... Vocês foram lançados. Há ainda um fun fact em relação ao Capinha que temos que falar. Eu estava a ver que não. Foi a única coisa que eu disse para vocês dizerem. O Capinha engoliu a palavra obrigado ainda na altura do biberon. O que é que isto quer dizer? Obrigado pelo elogio. Não foi isso que eu escrevi, eu escrevi. O Capinha engoliu. Isto era para completar. Podem aproveitar neste momento para levar roupa suja. Tu ficas Capinha. Oh Capinha, tu ficas. Mas obrigado. Ordem na mesa. Agora vamos falar de datas importantes. Reuniram-se 14 anos depois de um dia em que disseram, ao fim de 7 anos de andarem na estrada, disseram pronto, olha, vamos parar este ano, vamos de férias, depois voltamos a encontrar-nos e nunca mais aconteceu. 14 anos depois foram ao programa da Cristina. Em novembro. E foi aí que tudo começou a... Ratificar só uma coisa. Nós não decidimos fazer um ano. Nós decidimos um mês. Vamos de férias um mês. Pois, ficou até... Era um mês, depois foi um ano, depois foram dois. Na Avenida de Roma, nunca mais meia de esquecer, na Avenida de Roma, o Ricardo na altura tinha um negócio lá, tinha uma loja aberta lá. Que fechou. Porque aquilo era de salário. E ele andava sempre preto, já percebeste, não é? Não. Mas não ia fazer salário. Aquilo fechou, porque o gênio só dava era prejuízo. Olha que ele nunca ofereceu um salariozinho à gente. A pessoa queria ir ao salário e queimar as peles, pagava. Com certeza, então. Mas queres o quê? Mas sim. Resolvemos tirar um mês de férias, não foi um ano. Um mês. Um mesinho. E depois, 14 anos depois, então. Ora, então, 20 anos de carreira neste espetáculo que vai acontecer no próximo dia 21 de março em Guimarães. Verdade? Verdade? Boa tarde, está tudo certo, não é? Sim, sim, sim. Já tiveram a ensaiar ou ainda vai acontecer? Ainda temos tempo, não é? De 4 de março. Nós já começámos, inclusive, na preparação da passagem do ano, não é? Começámos aí. E agora vamos continuar os ensaios, obviamente. Até porque... É engraçado. Cheira muito mais a Ramon Gel do que há 20 anos atrás. Quem é que está mais perro? Muito gelo. Quem é que já tem assim... Já houve alguém que se tenha lesionado agora neste ensaio? Ainda não. Há às vezes umas tonturas e tal, não é? Ah, pois foi, pois foi. Uma tonteira. Fui eu, pá, deu-me uma tonteira. Sentam-me um bocadinho e quer-se-me ainda. É aquelas voltas de repente e sempre. Está habituada. Quem é que já não enche como antigamente? É que vocês tinham ali momentos em que ia tudo abaixo, não é? Encher forte. Toda a gente enche. É? Há várias maneiras de encher. Não, é encher flexões. Flexões, não é? Claro. Toda a gente enche. Mesmo as flexões, há várias maneiras de fazer. Era o copo. O Jimmy é que já não se dobra lá. Só agora é que mexe. Ora bem. Quer dizer, dobras-te, mas depois para desdobrar... Ele é torcifaltou os vedras, ele é albufeira, ele é mirandela, ele é todo um país, todo um mundo a desejar-vos um beijinho grande. Atenção Guimarães, 21 de Março, o regresso dos Arrasar, dia 21. Olha, a Suíça também, boa noite na Suíça. Tive bons momentos ao vosso som, diz o António Rodrigues. Na Suíça? Fomos muito felizes na Suíça. Fomos muito felizes na Suíça. Não me lembro. Já depois é a memória de peixinha. Então vá, vamos dar um beijinho grande para o... Para geral, é para ali, para aquela câmera que tão bonita nos recebe, a dar um grande abraço. Fica bem. A DRFM, muito boa noite. O Wi-Fi está ligado por aqui hoje com os de Arrasar. Estão de volta com o Atúr. 20 anos, já tínhamos saudades deles. Dia 21 de Março vão estar em Guimarães. Podemos já anunciar um exclusivo. Vamos já anunciar um exclusivo. Vai, Capinha, chuta! Os de Arrasar já têm redes sociais. Já está no ar. O Underscore de Arrasar no teu... Os Underscore. Os Underscore de Arrasar no teu Instagram. Isto é o protagonismo do Capinha, não é? Exato, é para mim. Portanto... E no Facebook também, não? Os de Arrasar tudo junto. Os de Arrasar tudo junto no Facebook. Muito bem. Fácil. E lá estão todos os contactos, inclusive para agenciamento. Portanto, para todas as pessoas que quiserem ter os de Arrasar lá na terra, na sua festa, como quiserem. Estamos agora em breve no telefone do Capinha, que eu vou pôr, sem ninguém saber. Portanto, já está bem. Tem histórias engraçadas das tours que possam contar. Uma, vá, diga uma. Sim, só de repente. Imagina que um amigo teu ia a uma casa de banho, não é? Onde os homens vão e de repente põe lá o teu número de telefone e diz eu... Sim? Eu sou teu amigo. Eu ia dizer, eu faço micos, mas não pode ser uma coisa a dizer. Não, não, não pode dizer isso, claro. Imagina que um amigo teu te faz isto. É uma desgraça, não é? Mas fizeram isso? Vocês faziam isso? Cc, cc. Não, não, não fio. Eu não sei escrever. Mas há pior, há muito pior. Há pior? Então digam mais uma. Como dizem os ingleses? Há piores. Há piores. O Jimmy ficou muito pensativo. Não há tanta coisa, mas não se pode dizer. Coisas engraçadas. É uma coisa engraçada que possam dizer. O que acontece na estrada? Não, sim, sim. Agora posso contar uma história muito gira do autógrafo. Eu até me lembro de algumas coisas. O autógrafo mais bonito que eu dei. Ah, conta lá. Foi numa folha de faia enorme. E a senhora estava com um lenço da cabeça. Até era... Estava com cancro, não é? E passado anos, andava em Fátima, com a minha mulher, etc, etc. Estava ali a passear. E viu uma senhora com uns longos cabelos, com um quadro assim ao peito, guardado ao peito. E ia dizer, não sei se você não se lembra de mim. Obviamente que eu respondi que não. Peço desculpa, mas não é? Peço desculpa, mas não. Olha, você lembra-se deste autógrafo? Então, ela conseguiu recuperar, emoldurou a folha, guardou aquela folha durante o tratamento, sempre na cómoda do hospital, etc, etc. E só lhe está a ver. E agora vim aqui a Fátima, vim agradecer e trouxe... Isto anda sempre comigo. Arrasou a doença. Arrasou a doença. Em Lisboa. Na antiga feira popular, em Lisboa. Esta é engraçada, sem ter graça nenhuma, porque aquilo gerou para ali para a cancadaria. Isso, isso. Pancadaria. Foi uma coisa estúpida. Porquê? Porque o Joca lembrou-se, na altura, aquilo já estava a terminar, nós estávamos todos ali em festa e as fãs no palco, aquilo era uma coisa fantástica. E em Lisboa, então, curiosamente, nós pensávamos que era ao contrário, mas não. Em Lisboa tinha um impacto que era uma coisa doida. Nós pensávamos que por fora era pior, mas não. Então terminámos aquilo, já estava tudo em cima do palco, uma molequeira muito grande, mas aí o Joca lembra-se de tirar a t-shirt de alças. Na altura estávamos no verão e a tirar aquilo, assim, para a frente, mas a meia dúzia de metros, nós estávamos para ir embora. Bem, tivemos que sair de lagares para a polícia, porque ele virou pancadaria do pior por causa da t-shirt, delas todas à chapada, pessoas que se conheciam. Mas espera, o mais giro é que quem conseguiu reunir os pecados todos da camisola, porque é tratante de parar de fazer... Cozeu aquilo. Não, 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 não. Foi à carrinha, batendo o vídeo, a dizer assim, ó Jimi, sou eu que a tenho toda. Com retalhos a cair do lado. E dentro da carrinha estava um polícia danado, porque não tinha o chapéu. Alguém ficou com o chapéu na confusão. Estás vendo o Cristiano Ronaldo? Nada. A t-shirt do Jimi. Joca. Toda a sua dona, a t-shirt da razares no Wi-Fi da RFM. Eles que vão continuar a partilhar boas histórias, hoje por aqui. Continua ligado no RFM. Wi-Fi na RFM. Wi-Fi da RFM, tão docinha. Conhecem elas? Falando mal. De razar, conhecem elas? Eu conheço. Todinhas, todinhas. Todinhas, todinhas. As horas de arrasar estão por aqui hoje. 20 anos a comemorar toda uma não existência, não é? Depois da existência, na verdade é isso. Vocês tiveram hoje, tiveram fora 14 anos? Ou seja, tiveram, sem se ver, sem falar, o iato foi 14 anos. Um sério eletrónico, é mesmo? Não, falavam, falavam. Costumavam, assim, o quê? Boa Natal, amigão? Não, nos aniversários, uma festa, uma festa ou outra. No aniversário, alguém que se lembrava de fazer festa, estava sozinho. Se tivesse alguém, já não fazia festa. Mas assim. Jimmy! É essa lavagem de roupa suja que nós queremos. Muito bem. Jimmy, a partir. Só uma coisa errada. Não, não. Não, não, não. A rubrica Carapuza já não tinha acabado. Dia 21 de Março, os da Razar estão de volta a comemorar 20 anos e se por acaso quiseres saber deles, então a partir de há uns minutos, eles têm aí os underscore da Razar no Instagram com os contactos para depois... E no Facebook é os da Razar. Ora bem. Tudo junto. Mas acho que devíamos tentar rebentar com o Instagram dos underscore da Razar, os underscore da Razar e ter o maior número de seguidores no menor espaço de tempo possível. Vamos tentar fazer isso. Bora lá, bora lá. Vamos sentar a ver, vamos sentar a ver. Vou aqui ligar ao Ronaldo, peraí. Exato. Ora bem, o que é que vocês têm mais saudades dos velhos tempos? Além de caberem nas calças da altura, não é? Eu não sou nada saudista. Não? Mesmo nada. Mesmo nada. É nada da minha vida. Portanto, eu espero é que esta nova fase, já com a experiência de vida que nós temos, seja vivida da melhor maneira e o que é como tu vês, não é? Com este divertimento todo, embora se rasgue de alto a baixo. Isto é amizade pura, não é? CC bem resolvido. Lógico. Lógico, é a lógica. É a verdade e é a única que eu tenho sempre saudades de tudo. Obrigado, Joca. Agora a seguir, o Ricardo. Ricardo, o que é que tens de dar? Vigido de outra vez. Estás muito caladinho. O homem é piloto, portanto, acabou de aterrar. Ainda está ali com uns... Ainda estou... Ainda está a aterrar aqui. Ainda estou a sentar. Mas, basicamente, eu acho que tudo tem o seu tempo. Tudo é de viver no seu tempo. Portanto, cada momento tem a sua beleza e este tem uma característica muito especial. E tu foste logo piloto a seguir aos de arrasar? Não, já era. Não, já era. Ah, já era. Já, então não te lembras de uma notícia? O Flan que se atirou em 1870 da ponte, depois... Ele já era piloto. Ele já era piloto, porque o Joca já contou aqui algumas histórias em off, que nós não podemos contar, infelizmente, mas muito boas. Muito boas. Todas com um final feliz. Olha, quer saber do que é que eu tenho saudades? Dos nossos concertos lá fora, no estrangeiro. As tours. Isso, é que é muito lindo. Isso, é muito lindo. Deixa-me contar-te esta, que é. Na África do Sul, a melhor pessoa para vocês irem às compras no mercado é o Jimmy. Ah, porquê? Porque ele a regatear. É uma maravilha. É o maior. Mas fizemos boas compras. Fizemos. Fizemos boas compras. O Jimmy é arrasado marroquino. Eu não tenho problemas em assumir. Eu sou saudosista, das coisas que são boas, claro. E acho que todos nós, por mais que não admitemos, somos um pouco. E tenho também um bocadinho de pena, se é que se posso usar pena um bocado, agregado a isso porquê? Nós vivemos numa altura, quando aparecemos, não havia nada disso, destas redes sociais, desta coisa toda. Isto tudo, e esta forma de ver as coisas e trabalhar as coisas hoje em dia, faz com que tudo seja muito mais fácil. E nós não. Nós tivemos muito trabalho. E isso tirou-nos a melhor parte, que foi aproveitar aquilo que a banda nos dava. Os passeios, os jantares, os espetáculos. Eu lembro-me do CESA ainda há dois ou três dias, estava a dizer, pá, eu nunca me diverti numa sessão fotográfica. E ele divertiu-se esta semana. É verdade. Percebes? E eu acho que é por aí. Seguestes horríveis. Nós tivemos tanta coisa boa. Cala-te um bocadinho, velha. Mas não aproveitámos, porque era tudo em cima de nós. Nós éramos donos de nós próprios, tínhamos a responsabilidade de tudo. E então, e nada era feito com a rapidez que hoje é, não é? E agora voltam porque querem e porque estão na boa, não é? E porque há muita gente que está à espera de vos ver também. Ora bem. Isso é bonito. Darrazar de volta, 21 de março, em Guimarães. A primeira de muitas datas deste tour de 20 anos. Eles estão de volta. Se quiseres encontrá-los e falar mais de perto com eles, no Instagram, os underscore Darrazar. Estamos quase a perder a rede, quase a perder o sinal. Os Darrazar estão por aqui, o Capim, o Ricardo, o Joca, o CC e o Jimmy. 20 anos depois eles estão de volta. 14, na verdade, a fazer uma comemoração dos 20 anos. Sim, comemoração dos 20 anos. Toda a gente se lembra das músicas dos Darrazar e eles vão andar por Portugal inteiro. E, quiçá, estrangeiro, não é? O pessoal do estrangeiro também pode... Quiçá, quiçá. Vamos lá só recordar aqui um bocadinho. Será? Não posso, eu não tenho medo de estar testando. Ei, sou teu. Isto é muito bom para o fitness, não é? Ainda. Loucura total. Fácil. Uh! Esta foi a última música cantada. Não quero mais. Músicas do amor também. Tanta música do amor. Com aqueles cabelos cheios de madeixas. Quantos meninos foram feitos? Capinha, vi uma tua. Ai, menina. Caraca. Um beijinho ao Hermano José, não é verdade? Autor da letra. E depois a música. É o que eu sinto no meu peito. É o que eu sinto no meu peito. É o que eu sinto no meu peito. Uma brigadinha. Música do Hermano José e letra da Rosa do Bato Fria. Ah, e letra da Rosinha. Ah, está bem. Por isso é que o videoclip é o Hermano José a dar-vos na cabeça no Teatro Vilaré. Não quer saber o que é que ele estava a dizer naquela altura. Pois não quer. Por sorte que eu não sei ler-nos lábios. E nós tínhamos que estar com uma postura que ele estava a mandar vir connosco, porque era o diretor. Ah, coitadinho. Uma conversa muito... Havia de ser bonito, não é? Intensa. E foi muito bonito. Havia de ser bonito. E temos uma coisa gira. O realizador era o Miguel Gaudencio, que na altura era o último Código de Ruta. E o editor Filipe de Ruta. Estão a mal lá. Da TVI. Da Ruta. Mas foi-se embora. Um abraço para o Filipe. Já não está na TVI. Não, TVI. Ah, TVI, mas foi-se embora. É, TVI, mas foi-se embora. Já não me lembrava. Dizemos que tu tinhas humor negro, não era humor parvo. Não, mas eu gostei. Eu também digo essa às vezes, mas achei que ele tinha saído. Eu gostei, mas bom, a verdade é que os da Razares estão de volta. Procurei os da Razares na internet para concertos, não é? E já a seguir, vamos ter que dar lugar ao Marcos André com o Ocione Pacífico. Mas não somos nós que vamos dar lugares. Não. São os da Razares que prepararam, vieram de casa, com uma coisa tão gira. Muito especial, vamos aí. Ele é que é o rei da noite, será para ti, ele é que é o rei da noite, até ao fim. Oceano Pacífico, com o verdadeiro rei da noite, Marcos André. O que é todo? Boa noite! Imagina! Adiós!